Acerca de licitações e contratos administrativos, julgue o item subsequente. A Lei nº 8.666, 1993 autoriza a administração pública a modificar, unilateralmente, contratos administrativos para melhor adequação às finalidades do interesse público, respeitados os direitos do contratado. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta lei confere à administração, em relação a eles, a prerrogativa de, inciso I, modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado.